Música 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 Que seja o Onst... O TOTS De resto de facto WTF WTF O que é que acabou de acontecer Malta Malta acabamos de sacar 2 milhões 2 milhões 2 milhões Back malta e é agora É agora eu sinto Eu sinto É pela carne É walkout Argentina Estranho direito Música 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 Não! 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 Messi! Carassas, meu, tá saindo qualquer coisita, não tá? Nos momentos Zan Oh f... Oh, oh, oh É ele, eu sabia que estava a sentir que era hoje É ele, eu sabia que era hoje Vocês, eu sabia que era hoje Eu sabia que era hoje A próxima semana é outra direta, outra vez em cima Que eu não faço a mínima ideia do que é que eu estou para aqui a dizer Opa, mas as rewards estão a sair e tal E não vamos estar aqui com grandes coisas Que a gente vai já aqui de rajada outra vez E eu saco já o Neymar Eita, mas isto não era um ultimate Ou seja, não é ultimate nada Ah, ok Bora lá, siga lá Será que vem bandeirinha brasileira? Bandeirinha belga? Portuguesa? Francesa? 11 Tots 11 Tots Holandês, defesa central, Van Dijk, não é? Ok, Van Dijk 1 milhão e meio Van Dijk, 1 milhão e meio Ok, não é mau, mas queremos que esteja algo por trás Van Dijk, já não é mau, não é O Black É capaz de lá ter o O Black Mas temos Van Dijk Tots Tots sem reloads Vamos ver se vamos ter recompensados ou não, será? Vá Ui Brasileiro? Neymar Neymar Neymar, Ju Vamos Tu gás da sorte Tu gás da sorte Neymar Quanto é que eu vou levar para aí o quê? 4 milhões? Não? Porra Vamos Neymar Tu gás da sorte Aposto que vai ser o Paré Aí Não Olha Olha Já está Já está Ah Messi Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Eu encomendei Como disseste que eras da Vitória, eu tinha encomendado para ti Estás vendo? Eu, é assim Muito bom Muito bom Muito bom Engravo Muito bom Portanto Bora Bora Pelo menos é a tela Olha Italiano Cadê? Vai cano Qual é? O que é isso? Ele se me brota Ele se me brota É Com o chinelo Portanto vou abrir com o chinelo Ok? Vou abrir com o chinelo Vocês já sabem como aí funciona A sorte está toda aqui e eu só quero ver a bandeira portuguesa, mano por favor, uma bandeira portuguesa e eu paro disto tudo, mano por favor siga, 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 siga olha, 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 de bala, por favor de bala não, trollagem, mano trollagem, mano olha, Lautaro, Lautaro ainda melhor, mano Lautaro ainda melhor, mano oh meu Deus malta, este chinelo faz milagres digo já aqui que este chinelo faz milagres este chinelo faz milagres mano, Lautaro Martínez custa um milhão e quatrocentos mil um milhão e quatrocentos mil tudo isso para o Mar-R9 Mar-Lizão quero o R9 bora, 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 siga já está, sete, já carreguei já carreguei, já carreguei, ganda Gil muito obrigado, bora, 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 siga siga, 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 siga ai, 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 anda lá ai, anda lá, ui, pronto bora, já está, foi, já foi, já foi, já foi, já foi, já foi é Mar-Lizão é Mar-Lizão após, e agora e agora, chat e agora, quem é que é o rei desta merda o que é que o Mar-Lizão teria dito Mar-Lizão ah ah, já está já está, já está, já está já está já está quem é que vai sair, quem é que vai sair aqui ao Mar-Lizão quem é que vai sair aqui ao Mar-Lizão graças até fico nervoso até fico nervoso com isto Marlesa eu tinha dito, Marlesa, o Lucas era para enganar, era para enganar a EA, está aqui, muito fácil, muito fácil, muito fácil. Marlesa eu tinha dito, Marlesa.